Música Olá, meus caríssimos irmãos e amigos e nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao décimo segundo dia da Trezena em Honra a São José. Hoje o tema que nos levará à meditação, a um diálogo amoroso com o papai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo é esse, São José, o mais santo depois de Nossa Senhora. O capítulo 41 do livro do Gênesis, versículos 41 a 43, que não faz uma referência direta à figura de São José, mas sim a José, filho de Jacó, aquele que foi vendido como escravo ao Egito e depois se transformou num grande funcionário do faraó, o grande responsável pela dispensa de trigo de todo o Egito e, sobretudo, pela distribuição às cidades e povoados mais necessitados, esse versículo do capítulo 41 do livro do Gênesis nos ajuda também a fazer uma leitura metafórica da vida de São José. Leio agora para os senhores, livro do Gênesis, capítulo 41, versículos 41 a 43. O faraó disse a José, vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José e o revestiu com vestes de linho fino e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu e gritava-se diante dele, Abrek! Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. Meus queridos amigos, meditar a São José como o mais santo depois de Nossa Senhora nos ajuda muitíssimo a recordar uma frase de um santo doutor da igreja, um padre da igreja, São Gregório Nazianzeno, que resume perfeitamente a santidade de São José. Diga aos senhores, O Senhor conjugou em José como num sol tudo aquilo que os outros santos têm em conjunto de luz e esplendor. Repito. O Senhor conjugou em José como num sol tudo aquilo que os outros santos têm em conjunto de luz e esplendor. Se fizermos uma recordação, uma anamnese de determinadas características, nós vamos realmente observar o quanto a vida de São José foi a mais santa depois da vida de Nossa Senhora, enquanto criado por Deus, como criatura. A José foi dada a honra, a potestade de dar, de conceder o nome a Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos apóstolos, lhes foi dada a missão pelo Senhor de anunciar o seu nome. São Pedro foi colocado à frente de toda a igreja. José, ele foi o guardião da casa de Jesus. Foi um daqueles serafins que cobriu com suas asas o santo dos santos. Meus queridos amigos, alguns podem até se perguntar, mas o Senhor não falou que o mais puro nascido de mulher havia sido São João Batista, seu primo, filho de Isabel e Zacarias? Sim, o Senhor disse essas palavras, mas referindo-se aos profetas do Antigo Testamento. E coloca, então, a São João Batista como o último dos profetas do Antigo Testamento, o mais santo e o mais puro, porque não anunciou o Messias na ausência, mas apontou o Messias, o Cordeiro de Deus, já na presença do próprio Messias. Aquele que saltou de alegria, que exultou no ventre de sua mãe Isabel no momento da visitação, quando, então, a prima da Virgem Santíssima diz quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Senhor. Isabel, tomada pelo Espírito Santo, professa a fé de que Maria estava realmente esperando em seu ventre virginal o Messias, o Salvador, sem que nenhuma pessoa lhe houvesse dito, e sim a revelação do Espírito Santo, porque quando Nossa Senhora se aproximou de Isabel, ela foi tomada pelo Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, São José é também considerado o mais santo depois de Nossa Senhora, porque ao viver com Deus feito homem e, ao mesmo tempo, ao lado daquela, a Imaculada, concebida sem pecado original, foi o mais dotado de graça santificante. É por isso que nós precisamos realmente perceber que naquela passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53, Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 53, quando o evangelista relata que após a morte do Senhor o véu do santuário se rasgou em duas partes e muitos santos então foram retirados de seus túmulos e ressuscitaram. Jesus não inaugurou o céu sozinho? O Senhor levou consigo os santos do Antigo Testamento e nós não temos dúvida de que entre esses santos estava seu Pai adotivo, São José. Na ressurreição de Cristo, quando Ele inaugura o céu, porque o Senhor não entra sozinho, à direita do Pai, São José seguramente estaria com Ele, por toda a gratidão, por todo o amor, por todas as vezes que Jesus aqui na Terra o chamou Pai, meu Papai. Meus queridos amigos e irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, O mais santo, depois da Santíssima Virgem, digno de uma esposa que disse, Eis aqui a escrava do Senhor. Ele se fez escravo às promessas do próprio Senhor. O mais santo, esposo de uma mulher virgem, que glorificou a Deus, dizendo, Minha alma engrandece o Senhor, meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. O que fez José? Não escutamos nenhum hino de louvor saindo de seus lábios, mas sim de sua vida. A vida de José foi a santidade em obras. A vida de um homem que não repudiaria a Nossa Senhora como para incriminá-la ou para obter a culpa de algo. Mas a tradução correta da santidade desse homem era a preocupação de deixar livre a Maria para servir a Deus e totalmente dedicar-se a Jesus, ao templo e à vida com Deus, tal como ela tinha desde pequena feito o seu voto. Na festa litúrgica do dia 21 de novembro, apresentação da Virgem do Templo, celebramos esse mistério. Eis a santidade de um homem que ensina o valor da hombridade para todos nós, que nos faz realmente ser contemplativos, sem vivermos a letargia da omissão, que nos faz ser ativos, sem esquecer de ser orantes, que nos ensina a viver da palavra, transformando a vida em palavra para ser acreditada e, sobretudo, anunciada. Meus irmãos, o mais santo depois de Maria nos convida a uma santidade, porque o Senhor, Ele espera de nós esse desejo ardente de vermos face a face a sua glória e de um dia recebermos no céu o abraço de José e Maria. Como deve ser especial que São José, a quem o menino Deus nunca desobedeceu na terra, como deve ser especial às vezes que esse santo e justo homem pede por nós lá no céu e Jesus não o desobedece. Se aqui na terra sempre aceitou os seus pedidos, como não aceitará no céu os pedidos de José? Reze a São José, o mais santo depois de Maria. Ele lhe ajudará, ajudará a sua família. Vamos celebrar o dia 19 de março do ano da graça de 2021 com muita fé e devoção, porque é o ano de São José, o lírio da providência de Deus. Se São José, de um pedaço de madeira, conseguia ver grandes coisas, como São José não conseguirá ver da sua vida o melhor para os senhores? Rezemos a oração composta pelo Papa Francisco ao ano de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Valei-nos, São José. Amém.